Shalom, Vraha! Paz e bênção, meu querido irmão, minha querida irmã, seguidores do Ensinante Sião, estamos aqui inaugurando uma nova série, a série 4, vídeo 1, e nós abordaremos hoje o tema escolhido, que será, você nasceu com um propósito, descubra-o. Eu posso afirmar que qualquer um de nós já fez uma pergunta a si mesmo. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui nesse planeta Terra? E para onde eu irei? Qual é o meu futuro? Todos nós fizemos essa pergunta. E eu quero, então, iniciar dizendo uma citação de provérbio que diz, ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta da língua, ou seja, a palavra final, é do Senhor. Se nós sabemos que a palavra é do Senhor, então vamos buscar os propósitos dele. E eu gostaria de dar uma ilustração muito simples. Imagine você que eu tenha aqui um instrumento musical, um violão, por exemplo. Eu quero perguntar ao violão, violão, qual é o seu propósito? O violão, como instrumento, não responderá. Então, se eu quero saber para que existe o violão, como ele funciona, como ele possa expressar a beleza do seu criador, eu vou perguntar ao luthier, ou seja, ao fabricante de violão. E eu me dirigindo a ele, vou perguntar, olha, por que o Senhor criou o violão? Por que o Senhor colocou nesse formato? Qual é a finalidade dele? Por que o Senhor colocou os trastes diminuindo à medida que se caminha para o centro do violão? As cordas têm diâmetros diferentes? Por quê? Qual é a tonalidade? O que o Senhor propõe? Vocês estão entendendo? Então, o fabricante do violão, o luthier, ele vai saber te responder todas essas perguntas. E eu posso afirmar, todos nós nascemos com um propósito. Então, vamos perguntar ao Senhor. Descobrir o propósito é conversar com Deus. Saber por que você nasceu é conversar com Deus. E esse propósito, ele vai te mostrar. E ele te mostra muitas vezes com uma visão. Ele pode usar uma pessoa para falar, para endossar, para confirmar, para reiterar o seu propósito para o qual você nasceu. Então, eu quero, antes de mais nada, dizer que, quando Deus criou, quando Deus criou, Ele quis criar, por exemplo, os animais, Ele diz para a terra, a terra produz animal. Quando Ele quis criar ervas, frutos, Ele diz para a terra, a terra produz frutos. E assim se fez. Quando Deus quis criar o homem, Ele diz para si mesmo, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Significa que nada podemos encontrar numa planta, nenhum elemento mineral, na planta que não tenha da terra, porque a planta veio da terra. Deus disse a terra, produza frutos, árvores, arbustos. Nós não vamos encontrar nenhum corpo, nenhuma substância que era orgânica e inorgânica que exista no corpo do animal, sem que não exista na terra. E os animais têm ainda uma composição fantástica, porque há uma metabolização, ou seja, há uma produção de cadeias químicas, de bioquímica, que vai combinar elementos minerais com elementos orgânicos, como, por exemplo, a vitamina C. Há frutos que são ricos em vitamina C, e o nosso organismo vai receber aquilo e vai produzir outras funções benéficas. É fantástico. E aí, quando Deus criou o homem, Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Significa que Deus disse a Ele mesmo, saia de mim o homem. E Ele é o Deus criador. E colocou, então, no coração do homem a capacidade de criar, de ser como Deus, criador. Você é um criador. Por isso você nasceu, para realizar um propósito, para realizar uma missão. assim como o propósito para o peixe é nadar. Quando Deus disse, as águas produzam peixe e que nadem, é natural o peixe nadar. Da mesma forma, é natural a árvore, a ave voar. E ao homem, é natural ao homem criar, porque Ele veio do Criador. Nós não somos fruto do acaso. Nós não somos uma proteína que veio rodando aí pelo espaço interplanetário, chegando aqui nessa Terra, sobre altas temperaturas e pressões, formou esse ser que está aqui. Eu não sou resultado de uma evolução. Eu sou resultado de uma criação. Eu vim de um Criador. Então, é claro que o Criador tem um propósito para a minha vida, e tem um propósito para a sua vida também. E possamos ver o Salmo 139. Você vai entender a beleza e a grandeza assombrosa pelo modo que Deus o criou. No Salmo 139, nós vamos ver que, de uma maneira, de um modo assombrosamente maravilhoso, Deus criou o homem. Havia lá um espermatozóide do papai com o óvulo da mamãe. Naquele momento que juntou, naquele momento que éramos ainda uma sopa de proteína, uma gota ainda líquida, ali o Senhor diz, eu determino todos os seus dias. Ora, meu amado, minha amada, se Deus nos criou de um modo assombrosamente maravilhoso, Ele tem um propósito para nós. Nós temos uma impressão digital que só nós temos no meio de oito bilhões de seres humanos que vivem no planeta Terra. Nós temos uma íris que só nós temos. Nós temos uma identificação facial que só nós temos. Fantástico, não é? Então, não teria Deus um propósito para a minha vida? Nós não somos um produto que você acha num supermercado ou numa loja popular onde tudo são iguais, não é? Todos os objetos são iguais porque são produzidos em série. Mas você não foi produzido em série. Deus viu você, substância ainda em forme. E lá Ele determinou todos os seus dias. Não foi só para você viver tantos anos, mas para você realizar um propósito. Então, qual é o propósito que Deus tem para você? Esse que é o nosso tema de hoje e eu quero já iniciar para você perguntando se Deus fará o desejo do nosso coração, diz lá Provérbio 16, quais são os planos que tem no nosso coração? Quais são os planos para, por exemplo, para os próximos cinco anos? Irmãos, muitas vezes fica, muitas vezes se vê, se ouve das igrejas pregando, ah, levante a mão, aceite Jesus para ir para o céu, para o paraíso, para o paraíso, mas a vida é aqui e agora. Aqui e agora eu tenho que conhecer a palavra de Deus, os princípios da Torá, são para aqueles que estão vivos num planeta Terra que infelizmente o mundo jaz no maligno pelo livre-arbítrio dado por Deus. O homem é o resultado de suas próprias escolhas. E eu quero escolher e quero que você escolha viver pela palavra dele, porque ele é o manual do fabricante. se ele me criou, ele sabe, ele tem um manual de vida para mim e nesse manual de vida eu preciso fazer planos e a Bíblia fala que muitos planos tem no coração do homem, mas que mas que os planos do Senhor permanecerão. Ou em outras palavras, em Provérbio 16, 9, o coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Então, se você não tem planos, para onde o Senhor vai te dirigir? Então, eu preciso ter visão. Bom, nós vamos aqui, nós não vamos nos deter muito desse estudo. Isso era um tema que eu abordava quando eu criei um site chamado Engenharia Espiritual. Onde eu queria, tinha um propósito do homem conhecer a Deus. e para isso eu criei vários estudos e eu estou extraindo uma parte desses estudos e eu me lembro bem que o segredo era a gente entender o conceito de liderança e submissão. Tudo na vida tem um propósito. O primeiro líder, o primeiro é o seu criador, é a quem eu tenho que prestar conta. E uma vida também de relacionamento exige muitas vezes você ser autêntico, ou seja, você ter um plano, você ter um projeto, uma ideia, um sonho e não copiar dos outros. Então, se você quer descobrir o propósito de Deus que ele tem para a sua vida, não copie o dos outros. Esse é o primeiro ponto, seja autêntico, porque se Deus criou você que ninguém tem, também você tem um propósito que ninguém pode realizar a não ser você. Eu não sei se você... Quando você tem um projeto, uma visão, Deus coloca um amor e esse amor tem que ser mais forte, mais forte do que a morte. É, está lá em Cantares 8, no verso 6. O amor é mais forte do que a morte. Ou seja, quando eu tenho um projeto, eu vou permanecer, viver obcecado por ele? Eu vou viver intensamente aquela visão que o Senhor tem dado? Irmãos, esse é o motivo de muitos fracassos. A pessoa não vai com amor, ela não vai acreditando que aquilo é de Deus, aquilo pode ser de Deus. E à medida que nós vamos fazendo a obra, a nossa fé vai crescendo, confirmando, e lá em 1 Coríntios 16, 14, diz, para a gente fazer tudo, faça, mas com amor. Pessoas assim que fazem com amor mudaram geração. É ou não é? Veja os grandes homens, o próprio apóstolo Paulo, o próprio Yeshua, Moisés, o rei Davi, os grandes inventores, os grandes homens, eles mudaram, mudaram a geração, a sua geração, porque eles se empenharam, eles andavam, vamos dizer assim, numa analogia, grávidos com a sua visão, grávidos do propósito para o qual ele nasceu, e para o qual ele quis viver e morrer até cumpri-lo. Ser persistente. Muitas vezes não descobrimos nossos propósitos porque não somos persistentes. Para ter uma visão, para ter um propósito, não desista. Eu me lembro de uma frase que um ganhador é um perdedor que não desistiu, não é verdade? Um ganhador é um perdedor que não desistiu, porque isso move, implica em caráter, caráter de perseverar. E eu me lembro essa passagem de Romano 5, que eu gosto muito, que nós devemos nos alegrar com as tribulações, com as aflições. E nesse momento de tribulação, de problemas, a palavra nos exorta para que fiquemos alegres, porque ver a tribulação com alegria vai produzir perseverança. E essa palavra perseverança na língua latina quer dizer tempera. Tempra, alguma coisa que foi temperado de extrema dureza, de resistência. E um dos motivos que o exército romano ganhava as batalhas e durou tantos séculos no Império Romano, dizem os conhecedores de logística bélica, que era devido às suas espadas. Porque havia uma regra no Império Romano que cada soldado produzisse a sua espada. Eu não sei se isso é verdade, mas tem um princípio muito bom, muito firme, muito profundo, porque a espada era forjada. Então, se punha o ferro no fogo, depois vinha com a bigorna o martelo e encroava aquelas moléculas e depois temperava na água e dava aquele esfriamento, fogo, água, fogo, água, fogo, água, ia se endurecendo o material através do encroamento de moléculas pela bigorna, pelo martelo, aquilo a espada do romano alcançava uma dureza que os inimigos não tinham. Então, por quê? Porque se a espada do soldado romano quebrasse na batalha, era a vida dele que estava em jogo. E aí, o segredo de ganhar as batalhas era na perseverança, era no saber fazer a têmpera da espada. E agora eu falo para você aqui, será que nós não podemos aplicar um princípio físico em nossa vida? Será que nós não precisamos aprender a ser perseverantes, temperados? Quando eu me converti, há 35 anos atrás, e eu comecei a entender o reino de Deus, eu pedi ao Senhor, têmpera, Senhor, me tempere. E eu dizia na expressão muito ingênua, naquela época, eu falava assim, Senhor, eu quero ter um coração de pomba, mas eu quero ter uma pele de rinoceronte, uma pele bem cascorenta para que nada que venha do mundo me afete, abalhe a minha fé, mas eu quero lá dentro do meu coração uma fé pura e simples e eu comparava com uma pomba. Qualquer coisa ela assusta, assim também o Espírito Santo que habita em nós, ele assusta com o pecado, ele quer a nossa comunhão com o Pai. E naquele momento que eu dobro meus joelhos, que eu entro em contemplação e reflexão com Deus Criador, meu irmão, minha irmã, ele me mostra o propósito para o qual eu nasci e ele vai abrir a minha visão e essa visão aberta ele vai trazer pessoas. Por isso, lá em Abacuque está escrito, quando você tem uma visão e foi dada por Deus, escreva a sua visão para que todos aqueles que passem pela rua ou pelo campo possam ver a sua visão porque Deus vai trazer pessoas para te ajudar a cumprir o propósito para o qual você nasceu. Olha, sem falsa modéstia eu posso citar o meu ministério. Quando eu criei o Ministério Ensinante Sião há 25 anos atrás eu tive uma visão e a primeira coisa que eu fiz foi escrever a visão. Qual é a visão da restauração? O que eu quero alcançar? O indivíduo, a família dele, eu quero alcançar a igreja, eu quero uma igreja restaurada que não fica só querendo investir no paraíso, lá na vida futura, nos céus, mas que invista aqui e agora em qualidade de vida, em prosperidade, em vencer o obstáculo, em enfrentar um problema com alegria e ser temperante, perseverante. Aí era o segredo da vitória. E eu louvo ao Deus porque o Senhor tem trazido pessoas. O meu próprio filho Mateus foi o primeiro que Deus me mostrou invista nessa criança. Mateus era criança. Quando eu tive aquela visão invista nele porque farei a obra através dele e através de todos os seus filhos e eu tenho alegria de dizer que todos os meus filhos servem ao Senhor. E o Mateus hoje é o líder dessa casa e eu investi nele. Foi tempo, ele tinha que ser perseverante, eu ensinei para ele a ser perseverante quando ele foi para Israel a primeira vez, quando ele enfrentou a dificuldade de aprender uma língua estrangeira, o hebraico, o inglês, depois mandei para os Estados Unidos. Vai estudar a Bíblia, vai estudar a palavra, vai aperfeiçoar o conhecimento, seja perseverante, não desista. Olha, isso é ser perseverante, isso é se capacitar a si mesmo e aprender com os outros. Ninguém nasce sabendo. O dinheiro quase sempre não é o começo das grandes coisas que você conquista, mas escolha pessoas. e eu termino aqui dizendo que Yeshua soube escolher os seus discípulos, os seus apóstolos. Foi ou não foi? O Senhor Yeshua escolheu, o Senhor Yeshua tinha o propósito, tinha a visão, ele tinha o entendimento pleno para o qual ele nasceu e que ele deveria fazer e naquela morte de cruz levaria os nossos pecados, seria o redentor da humanidade e ele tinha que escolher, escolheu doze e com esses doze toda a visão do reino, ele diz no final da vida, ide, ide, levai essa visão do reino. Que visão foi a do reino de Deus? Fantástico, não é verdade? Fantástico. Então, eu quero dizer que muitas vezes na sua família se oporai a visão. Muitas vezes haverá o Espírito de Herodes. O que é o Espírito de Herodes? é aquele Espírito que quer abortar a sua visão, abortar aqueles primeiros frutos do seu propósito. Mas, eu me lembro quando Maria foi visitar Isabel e a palavra diz lá em Lucas que a criança pulou no ventre de Isabel, assim também sejamos nós, que quando descobramos o propósito de Deus, a visão que ele nos deu, possa também nós pularmos. pularmos no nosso coração, no interior, se seu sonho ou plano não depende da ajuda de Deus, eles não são de Deus. A gente vê isso claramente em provérbio. E a conclusão que eu encerro aqui é que você sonhe, sonhe para ver, ver para crer, veja a sua visão, você começa a crer nela, se você crer nela, você começa a planejar, gerar o propósito e aquilo você vai trabalhando, você vai se qualificando para você cumprir o propósito e quando você já está maduro, aí Deus te dá o tempo. Vá, execute, realize o seu propósito, abençoe pessoas, isso é o realizar. E quando você realiza, você dá, você tem para dar e eu tenho para dar porque eu recebi, porque eu investi, não só buscando de Deus, mas pelas minhas próprias mãos, eu fui persistente e perseverante. E eu encerro com você uma palavra que teve abençoado muito, muito mesmo. Eclesiastes 11, 8. Pela manhã, semei a sua semente com uma mão, mas não retenha a outra sua mão, semei outra semente porque você não sabe qual das duas sementes, qual das duas prosperará, se há de manhã, se há de tarde ou se ambas. Assim faça você. Lance a sua semente. Ore e que Deus possa te dar toda essa visão. E eu apresento para você aqui o meu livro Restaurando Almas e lá eu, essa administração do propósito para o qual você nasceu está mais bem detalhada que você pode entrar na nossa loja editoraceão.com.br e fazer o seu pedido desse livro. E se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva ainda hoje. Acione o sininho para você receber as notificações. Shalom, shalom e até a próxima semana com novo vídeo. E que você busque, escreva no papel quais são os seus planos para os próximos cinco anos e você surpreenderá de ver quantos planos Deus tem ainda para realizar através da sua vida. Shalom. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto